Depois de 35 anos juntos, um casal decidiu se divorciar e o homem exigiu que a mulher, que a ex-mulher, retirasse o nome. O STJ decidiu que não é bem assim. A alteração do sobrenome é prevista em determinadas situações, como o matrimônio, por exemplo. Quando a mulher, no casamento civil, pode adotar o sobrenome do cônjuge ou continuar com o de solteira. O mesmo vale para o marido. A alteração também pode ser solicitada após o divórcio, mas é uma escolha de quem passou a usar o nome de casado. Ou seja, não pode ser imposta, já que se trata de modificação substancial. Esse foi o entendimento da terceira turma do STJ. A questão foi discutida pelos ministros durante o julgamento de recurso de um ex-marido, que na ação de divórcio exigia que a ex-mulher voltasse a usar o sobrenome de solteira, após 35 anos de casamento. O pedido já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No STJ, a ministra relatora da ação, Nancy Andrigui, explicou que a pretensão de alterar o nome civil para excluir o sobrenome adotado por cônjuge envolve modificação substancial em um direito da personalidade. E seria inadmissível a mudança revelia, sem que houvessem circunstâncias justificadoras da alteração. A relatora destacou ainda que o direito ao nome é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade. Diante disso, a terceira turma negou o pedido do ex-marido. Legenda Adriana Zanotto